Oi gente querida, tem uma coisa pra falar hoje, é diferente, hoje a chamada é diferente, porque tá na véspera do feriadão e dessa vez gente, eu vou emendar, eu tô cansada, eu tô precisando uns dias de calma, mas não pense que eu vou te deixar na mão não, porque aqui ó, na capa do portal, na página inicial, tem todas as atrações da semana, inédito, meu programa da FM TV, o Só Livros, um novinho pra você, inédito, tem dois inéditos do Recordar é Viver, que são edições de pequenos videozinhos que tinham sobrado, que estavam avulsos nos meus arquivos de 2022 e desse ano, 2023, eu juntei tudo e fiz um videozão grande de 2022 e de 2023, é engraçado, e é isso, e aí tem as atrações que já foram e daí ó, tem o César Camargo Mariano, seu livro solo, na FM TV, tá bom? e eu não vou viajar não, eu vou descansar escrevendo mesmo, um baixo e amanhã vai ser outro dia, boa noite.